Minha portela querida, é estação da minha portela fiela. E a portela, a portela vem, tão bela, tão bela, Todo nível a passarela, com pedaço de alegria, E traz na mente, traz na mente a saudade, No peito a esperança, ou a benção a liberdade, A das alas da lembrança eu errei. Mercurei, no passado, e sonhei, e sonhei, sonhei, Com o meu mundo encantado, e mais é tudo, mais é solto e divino, O meu reino é um cassino, mundo gerado e multiplicou, Onde a noite tinha vida, e a vida mais amor, Passa um jogo, que a rodeira vai virar, E vem ficar com fogo, pode se queimar, Passa um jogo, que a rodeira vai virar, E vem ficar com fogo, pode se queimar, E recordar, recordar é viver, O sonho prosseguir, O teatro de revistas, comunidade de artistas, O poério am ravinho, O se por chegou no meu corpo, Tem fingência amabelada, Na nossa bucaí, de novo. O tempo chegou, meu corpo Revivendo a marmelada Nas apontas e de novo me amarela Na ponte é o bem Tão bela, oi, tão bela Colorindo a passarela Com pedaço de alegria E traz na mente Traz na mente a saudade No peito a esperança Colorindo a sua liberdade A mensal atrás É pra saber o bem Recurrei No passado Sonhei E sonhei Sonhei Com o meu mundo encantado Que majestoso Majestoso e divino O meu reino é um cassino Onde é a luz e ovo Onde a noite tinha vida E a vida mais amor Faz um jogo que a rodeira vai virar Quem brincar com o povo pode se queimar Eu falei Mas eu sou Que a rodeira vai virar Quem brincar com o povo pode se queimar E derrota Ele derrota Ou seja, cada dia Start Um jogo que a rodeira vai virar Provenzado Uma forma que o povo vale É dar se負 맛있게 São dois